Glorioso Santo Antônio Nós queremos confirmar Muitas graças ao passar Por intermédio de vosso amor Sede sempre, caro padrono Desta terra protetor Atendei os nossos jovens Atendei-nos com amor Os milagres que na terra Espalhastes em profusão Dá-nos boa chance Santo Antônio Para o caminho da condição Sede sempre, caro padrono Desta terra protetor Atendei os nossos jovens Atendei-nos com amor Atendei-nos com amor Atendei-nos com amor Obrigado.